Amigos e amigas, meus conterrâneos de Limeira do Oeste, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para vereador Ailton Moraes, 77, 770. Um Ailton que tem uma história de trabalho que eu conheço desde quando nasceu. Nós temos uma história junto de superação de desafios. Ele, com muita luta, é bacharel em Direito, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dois mandatos de vereador e um guerreiro em defesa da agricultura familiar, do trabalhador rural e também de políticas humanizadas no atendimento da saúde. Por isso, no dia 15 de novembro, peço seu voto para vereador Ailton Moraes, 77, 770. Para prefeito, peço voto para Edidinho, vice, Éder Agriar, número 90. E vamos juntos!